Fala meus queridos Zé, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Zé e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal React 2.Zé Acabamos de terminar a nossa live, o nosso evento do The Voice Zé, segunda temporada E no final da live eu pedi pra galera mandar lá o que que gostaria que eu fizesse React O primeiro que mandasse eu ia fazer, e quem acabou mandando foi a pessoa mais simpática e gente boa, bonita das coxas torneadas que existe aqui dentro do canal ManoJT chegou e falou, eu quero Gabriza, porque eu gosto do Gabriza, eu quero Gabriza e se não mandar Gabriza eu vou Gabriza pra lá e isso aí Então nada mais justo do que trazer três sons brabos do Mano Gabriza pra gente dar uma olhada e matar a saudade Vamos iniciar aqui com o rap do Doflamingo, One Piece, o demônio celestial, Gabriza, produção do Hunter Logo em seguida, continuando na linha ali de One Piece, nós vamos com o rap do Zoro, One Piece, o melhor espadachim, Gabriza, produção, adivinha do Hunter E pra fechar esse vídeo nós vamos com o rap dos Hunters Hunter, Hunter, isso nos faz ser caçadores Gabriza fazendo um fight com a Union Z Então meu querido Zé, você já sabe todo o procedimento, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilha esse vídeo para todo mundo Que assim nós conseguiremos atingir a nossa meta de 20k antes do dia 1º de junho, que é quando o canal faz um ano Chega de enrolação, bora lá ver o que Gabriza aprontou nesses raps, vai! Eu digo 1, 2, 3, vai! Olha o menino dos fios aí Hunter no beat Também teve Gabriza, Gabriza, o terror O Gabriza Eita, depois eu falo Ele tem uma, olha, esse que ia falar, o Gabriza, ele tem uma gigada na voz De uma linhagem de sangue real, governo mundial poderá me solucir Cercado por escasso, todo mundo me obedece, te correr no seu castelo, vivendo no puro luxo Mas meu pai nunca foi a favor, e deixou de ser um nobre mundial Pra ele aquela vida era desigual, por isso decidiu viver uma vida normal Apesar dele renunciar a sua nobreza Pelo ódio do povo, nós fomos caçados Vivendo na miséria, no lixo e pobreza O local onde eu morava Foi estridiado, viver nesse lixão A minha mãe adoeceu Que condição mais temporal Me pus pra culpa, ela morreu E mesmo que não passasse, ainda fui espancado Eu juro que vou maçar O dos três vezes esgratado É, aí espirou com a cabeça dele, né? Me acumulou, na beira da morte eu despertei O arco do confissador Você é o culpado que me condenou E vou arrastar pro inferno sal Terrar pistola em minhas mãos Eu dei um tiro na sua cara Ai, queimado, sofrimento Irei me vingar, hoje é o dia da sua morte Os meus fios te controlam Olha a nevada, mano, com a brisa Eu sou o demônio excelente Caramba, acho que ele é o único da brisa que tem essa diferença na voz Formei minha tripulação Com membros cruéis preparados e fortes Dominaremos a grande line Querem ver quem peito o bando do que short Foi descoberta a traição Tem um informante filtrado aqui Que decepção, o meu próprio irmão Estava amando pra cima de mim Não, infeliz Essa rasada no peito e na cara O sangue se espalha, matei coração Qualquer lixo humano imundo Nesse mundo sujo morrerá ou me trair Porque eu sou o dom Você não sabe com quem se mete Zero piedade, sua vida se vai Eu sou sacra e a marinha cai Mano, me tornei um titibucaio Pelo poder da fruta do diabo Mano, nem pule contra os coitados Só fã de palha, você não é paro Olha em seu amigo, arranque ele o braço Tá ligado, mano? Agora vou manipulando com meu plano Não tem fala pra mim, você é piada Eu não vou redeterminado Ninguém para ou impará Fim desse país, minha casa Dou formido de traça Ela já vi que sou a minha fracassinha Eita, nós ligado 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 Morrerá seu demônio silêncio Você acha que eu sou bem Sinta a imensidão do meu poder Se eu matei o meu próprio pai Imagino que eu farei com você Pela dor E sofrimento Era falado, né, viu? Erei me vingar hoje é o dia da sua morte Olha isso, mano É só o Gabriza que consegue fazer essa Essa... Caramba, Gabriza, show de bola, mano Sem enrolação Vamos direto aqui agora pro rap do Zoro One Piece, o melhor espadachim Gabriza, produção do Hunter Um, dois, três Vai! A gente prometeu Que um de nós seria O melhor espadachim Só que virou o dia E ela morreu Antes de... Mas a cuina também Já morreu umas 40 vezes Já vou herdar seu sonho É pro Jumper Treinei pra ser o melhor Minha jornada que eu fiz O destino fez pior E acho que esse é meu fim Antes de me derrubar em a minha vida Foi salve, ele me fez uma proposta Não é que eu me torna o chapéu de palha E o destino novamente brincando comigo Os meus olhos não mentem Na minha frente o meu Maior inimigo Eu o desafiei Mas parece que ele tem pena Tá querendo me humilhar com uma lâmina tão pequena Tá querendo me humilhar com uma lâmina tão pequena E se eu morrer Será que espada é em minhas mãos? Eu não vou Não vou desistir Até me tornar O melhor espadachim Eu não vou Não vou desistir Por mim, meus amigos e meu capitão Não tenho determinação Pera, parece que é uma bambida de várias pessoas cantando Mas é só uma brisa Um demônio na luta Eu corto até o azul Lutei contra os deuses E deixei o meu orgulho de lado Toda a minha tripulação Essa canta é do chão por intuição Eu queria lutar Essa é a cena Mas é minha decisão Toda, todo me abandumate pra mim Que eu vou suportar O caminho de um guerreiro é difícil E chega a tudo Se é perto da morte Que terei o verdadeiro eu Demórdico Não é nada perto do sonho Fique tranquilo Porque nada aconteceu Como é esse maluco Que maluco Que maluco Que genial Que genial Que genial Que genial Relaxa Me suça Eu não vou Não vou Nossa eu não posso bater a mão aqui Caraca Caraca Deu uma decoração Você é meu capitão Eu tenho determinação Melhor refrão Melhor refrão foi aquela Não, peraí Só pra É aqui ó Porque nada aconteceu Fique tranquilo Porque nada aconteceu Malandro Que cena épica E vamos lá Depois dessas músicas incríveis Sobre One Piece Do Don Flamingo E do Zoro Vamos agora para o rap dos Hunters Juntamente com a Union Z E se não me falha a memória O Gabriza faz parte da Union Z É lógico Que a Union Z é com o Gabriza Burro Então sem muita enrolação Bora lá ver Em 1, 2, 3 Vai Monstros temíveis Criaturas exóticas Bom, esse aqui eu vou tentar Prestar mais atenção Porque realmente eu não vi Planos malignos Terras inexploradas O mundo desconhecido Tem uma magia E algumas pessoas incríveis São atraídas Por essa magia E eles são conhecidos Como o Hunter Meu clã morreu E a esperança faleceu Nesse março que mostrei de desespero Fui eu que sobreviveu Tô dizendo que é igual No vento gerou a vingança Mas o que me mate Isso já sei que é Todos os olhos escalate Segunda agora ou morra Não que cura órgão Você não passa de uma aranha tola Os olhos vermelhos te foram sagrar Tô curtindo esse momento Mas o tempo vai acabar Por isso seu coração As correntes vão esmagar Me entro morreu Com falta de recursos aqui Eu juro por Deus Querei dar o melhor de mim Eu vou lutar E alcançar meu objetivo Por dinheiro Através da medicina Ajudarem os que necessitam Isso não parece Isso não parece Mas eu sou Uma menina jovem e linda Que são do tesouro especialista Essas fofinhas exaspionas Eu vou dividir a minha força Nessa minha forma Expandindo meu nem Me tornou tão ofensiva E um inimigo Que tentar me atacar Vai ver que eu também Posso ser agressiva Conduzidas pela atração Ser louco Sai da jaula Vastos mistérios encontrarão Vastos mistérios encontrarão Oh Não compare seres especiais Buscamos nossos próprios ideais E isso nos difere de qualquer outro Por isso me tornei honrando Por todo sofrimento eu vou me pegar E todas feridas eu irei tratar Reverendo dever vou lhes aprimorar O meu objetivo eu vou alcançar Eu jurei ter poder contra os destruidores Foi Pietro promete curar as dores Quando o mundo jogue a ti valores Isso nos faz ser caçadores Pra se tornar um caçador Porque ele me deixou Isso eu vou descobrir Qual será o seu real valor O que de fato motivou Esse caminho irei seguir Aquele que foi como um pai pra mim Sua fórmiga é feliz Porque eu mato Essa raiva resistente aqui Trouxe um lado ruim Você vai pagar Pertão Eu sei que é um spoiler Mas já peguei Quando mais novo eu furtava pra sobreviver Os animais foram os únicos a me acolher Até que um caçador me ensinou como viver Pra proteger o que acredito Eu foquei nos meus ideais Contegerei todos os seres e os meus amigos Todos os animais E se for preciso Infelizmente Matar Com sorte ou azar Ficarei pra lhe salvar A minha jornada eu fiz Por todo esse mundo Terras eu conheci A aventura é como um desbravador Hunter de duas estrelas Vi muito além do céu Biologo fiel Em busca de inspirações Taqueiro sabato O usuário na dor de nem Como pai não fiz meu papel O Hunter lhe mostrou Muito mais com minhas ações O beat Zinke Com nos vindo pela atração Todos seguem a própria missão Vastos mistérios encontrarão Oh 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 Não compare com seres especiais Buscamos nossos próprios ideais E isso nos difere de qualquer um Por isso me tornei honrando Para entender o que lhe motiva Eu vou me aventurar Para salvá-los eu irei me sacrificar Se quer me conhecer, precisa me encontrar O meu objetivo eu vou alcançar Demonstrando ser alguém fora de teores Pela vida que há na terra, somos bandadores Eu não vou desconhecer tudo a paz a redor Isso nos faz ser caçadores Ainda falta o Quilua, o Quilua é um horário que também não sei o que é os caçadores em si Eu não vou nem chutar Mas agora é o Quilua Se é velho também é bravo O passado sombrio que quer me torturar Essa maldição Se ser um assassino, isso eu vou renegar O modo cosplay de você não vai me pegar Diz que eu deixei no qual eu vou caminhar Se você ousar na luka tocar Não terei piedade em te matar Ah, o Hisoka O Hisoka eu não conheço, esse eu conheço Tenho um pouco de conhecer Minha vontade ia te esmagar Sou masoquista, então vamos brincar Seja o meu objeto de prazer Que esse seja forte pra então poder sofrer Vem até mim, esse é meu jogo e eu que duas cartas Você me apresenta, eu irei te caçar, quero ver o sanguinho escorre pela sua cara Laçada, biscopada, minha carta de cor Como uma faça, eu mato a seu irmão Eu tô brincando, não fique com raiva Hahahaha Almojando pela abração Ah, que doente, velho Todos seguem a própria missão Vastos mistérios encontrarão Oh Não compare seres especiais Buscamos nossos próprios ideais E isso nos difere de qualquer um Por isso me tornei um lado O corpo dessa fome que eu vou exterminar Se encostar nos meus amigos eu vou te matar Deixo o fruto amadurecer pra me saciar O meu objetivo eu vou alcançar Na minha sociação acima dos maiores Caso da independência cumpra os meus tutores Veja bem-vindo ao meu ciclo dos horrores O nosso pai ser caçador O meu objetivo é que eu vou te matar O meu objetivo é que eu vou te matar E a minha sociação acima dos maiores O meu objetivo é que eu vou te matar É uma voz que vai lembrando assim Um taqueiro, um pk Porque começa a engrossar Mas de repente ela cai Aí começa a ficar macia De repente ela vai Entra tipo uns ganissados Mano, ele transforma a voz dele Do jeito que ele quer O Gabriza é incrível nisso Speed, letra Até speed rap o cara tá mandando Mano, sensacional Essa aqui dos Hunters Tá? Porque as outras duas Eu já meio que falei por fora Incríveis as duas Não tenho o que falar Porque são individuais Essa aqui dos Hunters Talvez eu teria entendido mais coisas Se eu tivesse assistido Óbvio Mas por conhecer Shonen E saber mais ou menos Como que os animes andam Vamos dizer assim Eu não tô totalmente perdido E parece sim ser um anime incrível E eu vou assistir sem sombra de dúvida Muito obrigado pela presença de todos vocês Meus queridos Zez E até o próximo vídeo É nóis Falou!